Nos últimos anos, boa parte das ruas do bairro Velame foi calçada, mas o benefício não chegou à porta de todos os moradores. A rua Arnaldo Correia de Siqueira é a primeira do bairro e ela foi parcialmente calçada. Eu digo isso porque até aquele trecho ali a gente vê o calçamento. De lá pra frente é pura terra. E agora os moradores querem saber o porquê desse calçamento ter ficado pela metade. Primeira rua, a gente aqui sofre com a poeira dos carros. Antigamente era pior, passava ônibus aqui, os ônibus aí, enquanto fazia a rua lá de cima, né? Agora não, agora é só os carros mesmo que passam e a primeira rua tem acesso ao conjunto todo, né? E aí o problema que vocês querem resposta também é por que calçaram umas e outras? E não calçaram essa daqui, que é a principal, é a primeira do conjunto. O maquinário, segundo o Luciano, chegou a passar no trecho da rua, mas a alegria da chegada do calçamento durou pouco. O trator veio, teve aquela esperança? Foi, foi ótimo, a gente ficou tudo alegre, ele saiu limpando a rua, deixando tudo plano. Quando foi de tarde, aí disseram que a rua era errada e foram embora, até hoje não apareceram. Só fizeram quebrar o cano de vocês, como você estava vendo? Eles quebraram os canos da rua tudinho aqui, da máquina passando e quebraram os canos. A outra rua que não foi beneficiada com o calçamento foi a Antenor Gusmão de Medeiros, rua onde Dona Verônica mora. Como todo mundo dá pra ver, né? A gente não pode sair daqui, não pode chamar o Uber na hora que a gente precisa, quando está chovendo. E pra que as autoridades tomam providência e calçam essa rua. A situação traz muitos transtornos. Poeira na estiagem, lama no período chuvoso, além de mato, lixo, insetos. No bairro que fica no limite entre Campina Grande e Queimadas, os moradores cobram respostas do esquecimento. Tem um porém aqui, o lado do velame e o lado de Queimadas. Pra lá tá tudo, ó, a minha maravilha e pra aqui, minha filha, essa negação. O lado de Campina Grande? O lado de Campina Grande. Minha mãe tem 83 anos, outros moradores aqui há mais de 80 anos. Quando tá chovendo não dá pra sair de casa. Até pra chamar um carro é uma dificuldade horrível. Agora tá bom, porque tá no verão. Agora é só encarar a poeira. Bota por aí, alergia, que não é pouca. Espero que as autoridades nos escutem, vejam e tenham compaixão da gente, que a gente não é pior do que ninguém. E também ninguém melhor do que a gente, porque os impostos saem lá e cá. Mas a busca por respostas não vem só de quem não tem o calçamento. Na rua principal, a Joari Costa Júnior, o serviço foi feito, mas parte está afundando. Segundo esse morador, isso começou depois que a construtora responsável pela construção do Aloysio Campos, que fica vizinho, começou a obra. A encanação de água e esgoto do bairro passa pelo velame. Eu mesmo tô impedido de entrar aqui na garagem por conta desse problema aí. Aí já liguei algumas vezes pra prefeitura, mas não consegui falar com ninguém. Eles só ficam passando números e números e você não consegue nenhum retorno. Entendi. E aí a preocupação é a situação empiorando, né? Positivo, positivo. E aquilo que vocês lutaram tanto que era o calçamento e ir embora aos poucos. É, correto, é.